Renato Semensat. O que enxergou, Marquinhos Gabriel e o posicionamento do Eder, né? É lá que tem que meter a bola. Exatamente a tantos metros eu tenho que botar essa bola e nessa linha exatamente. A distância e graus é aqui que a bola tem que chegar. A gente vê pouco isso no futebol atualmente, né, João? É muita força, muita força, muita força. Esse momento foi o do Cristina do Série A. Isso. Esse é o seguinte, esse é o futebol brasileiro da velha guarda, que é o seguinte, a bola correu bastante. Você viu o tanto que a bola percorreu de espaço? Ah, mas o Inter de Lages, a defesa estava em linha, isso e aquilo. Não, vamos ver o mérito de quem meteu uma bola com essa qualidade, que é o Marquinhos Gabriel. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a quem nos acompanha. Criciúma jogou para o gasto, tomou conta do jogo no primeiro tempo contra o Inter de Lages e teve no Eder, voltou a entrar desde o início, a sair jogando com a camisa do Criciúma e mostrou mais uma vez que é um jogador que vai resolver jogos para o Criciúma. Como resolveu lá a Recopa, fazendo gol e dando assistência. Ficou oito rodadas fora, voltou, jogou 45 minutos, mas foi o suficiente para resolver o jogo. No segundo tempo, o Criciúma disse, um a zero está bom para mim, eu não vou forçar mais o jogo. Então, o Inter de Lages tentou ir para cima do Criciúma e criar oportunidades, mas a rigor, o Gustavo não fez defesa nenhuma. Então, o primeiro tempo foi de amplo domínio do Criciúma e aí no segundo tempo o Criciúma jogou para o gasto. Aí saiu o Eder no intervalo, uma programação toda especial para a sua recuperação. O Criciúma sabe que ele é muito importante nos jogos decisivos, como vai ser na semana que vem, quando o Criciúma jogar pela Copa do Brasil. Então, não teve lesão, não teve absolutamente nada. Essa é a boa notícia. João, vamos aqui para a tabela de classificação para mostrar a importância dessa vitória. Porque o Criciúma tinha tropeçado diante do Brusque e estava a dois pontos do Marcílio. E com essa vitória ele abriu cinco pontos. Para o Criciúma faltam dois jogos para acabar a fase de classificação. São 11 jogos para todo mundo. Mas em virtude daquela alteração do jogo do Havaí, mudou jogo para lá, jogo para cá, tem time com jogo a menos. O Marcílio é um deles. Mas, mesmo o Marcílio ganhando, ele diminui a distância para dois pontos. Mas a distância, o fato é o seguinte, o Criciúma é líder do campeonato e vai ser líder independentemente de qualquer resultado. Deu uma afunilada aqui, porque o Havaí ganhou o clássico na casa do Figueirense. E aí passou o Figueirense, chegou aqui a 14 pontos. Mas em relação ao Criciúma, a distância é muito confortável. São sete pontos de vantagem. Barra Joinville, que é o próximo aniversário do Criciúma. O Brusque empatou em casa, fez mais um pontinho. E o Hercílio está, neste momento, no G8. O Hercílio empatou também. A gente vai ver daqui a pouco os gols. Pode sair do G8? Pode. Por quê? Porque a Chapecoense vai jogar lá em Balneário Camboriú contra o Nação. Se a Chapecoense ganhar, ela faz os mesmos 11 pontos e supera no critério de desempate o Hercílio Luz. Aí o Hercílio pode deixar o G8. Bom, a propósito de Hercílio, nós tivemos outros jogos, né? Que movimentaram a nona rodada do Campeonato Catarinense. E a gente vai ver agora como foram essas partidas. No Oeste do Estado, o Marcílio Dias venceu o Concórdia. O marinheiro balançou a rede com o atacante Zé Eduardo. Final, Concórdia 0, Marcílio Dias 1. No Estádio das Nações, o Brusque abriu o placar contra o Hercílio Luz com Cristóvão. O Leão do Sul foi atrás do empate e conseguiu. Mariotto foi derrubado dentro da grande área. Pênalti. Ingro foi para a bola e marcou. Fim de papo. Brusque 1, Hercílio Luz também 1. No Gigantão das Avenidas, o Barra saiu na frente do Joinville com o Marcelinho. O Jack empatou a partida. João Gabriel foi o autor do gol. Final, 1x1. E aí, Renato? O Hercílio, um bom resultado, né, João? Empatou fora de casa com o Brusque. O Brusque vinha de uma grande vitória. O Brusque tinha vencido o Criciúma. Então, o resultado foi bom. O Alexandre Lopes assumiu o time. São quatro jogos, uma vitória e três empates. São seis pontos em doze disputados, 50%. Não é o cenário ideal, mas este ponto você pode considerar ponto conquistado. O que é que está fazendo falta para o Hercílio? Aquele empate em casa com o Nação. Empate em casa com o Lanterna do Campeonato te faz falta na tabela de classificação. João, voltando para o Criciúma. Formação confirmada ontem pelo Alex Brasil, executivo de futebol do Criciúma. O volante Juan, que é do São Paulo. São Paulo já colocou esse jogador na lista de atletas que não vão ficar para a temporada de 24. Bom volante, é bom jogador, jovem. E o Criciúma, junto com Vitória da Bahia e Coritiba, estavam disputando o jogador. O jogador disse, eu quero jogar a Série A. Então, o Coritiba ficou fora do negócio. Em que pese a proposta financeira fosse até maior. São Paulo e Criciúma já está tudo certo. Basta apenas o ok do jogador, com os empresários do jogador, os agentes, enfim. Aqueles que falam o nome do jogador. Está tudo certo, mas sabe como é o futebol, né? Tem que assinar o contratinho. Senão, às vezes o cara desembarca aqui para chegar em um aeroporto e no meio do caminho vai para outro. É assim que funciona. Mas é boa a contratação. Luan, jovem, base do São Paulo. É bom jogador, bom volante. Vem para uma posição que o Criciúma tem o Barreto e o Meritão, mas precisa de mais. Precisa de mais jogadores. É jogador acostumado a jogar a Série A, então vai ser uma excelente contratação, se consumada for. E ainda tem aquela negociação do Yannick Bollassier, aquele jogador do Congo, que está no Suense, da segunda divisão da Inglaterra, e que o Criciúma negocia aí há uns 30, 40 dias. Não é uma negociação simples. Um jogador internacional, 34 anos, pode vir a acrescentar também. Mas esse ainda está em contato com o passo de espera. O Luan, não. O Luan, a situação já está definida. O Congo, o Congonês esse, vem sob expectativa. O Luan é diferente. Foi um jogador que jogou por longo período a Premier League, a principal, hoje é futebol inglês, altíssimo nível e tudo mais. Ah, Renato, mas ele está na segunda divisão. Sim, se ele estivesse no ápice, no nível, jogando no Newcastle, ganhando 500 mil dólares por mês, ele não ia vir para o Brasil. Então é uma aposta que o Criciúma vai fazer. Eu, particularmente, gosto muito. Acho que é um jogador que tem a acrescentar. Agora, se ele vai chegar aqui, vai jogar futebol, meu amigo. Aí é uma outra história. Obrigado, Renato. Valeu.